E aí, beleza? Você é o Velho Brian. Vamos lá então hoje conferir a demo aqui de Outriders, né? O jogo que está programado para ser lançado aí dia 1º de abril de 2021. Então sem mais alunos, você aqui na escrita, aproveita já, se inscreve, deixa o dedo no velho like e fortalece o vídeo e o trabalho que é feito. E vamos lá conferir Outriders. O jogo, para quem já jogou, na verdade, é Gears of War. O jogo é bem semelhante ao estilo do gameplay do jogo. É bem parecido. Hoje, nós vamos ver a vitória. Uma grande, nova, luta de luta no nosso lado. A Anomalyia deveria nos matar. Mas, em vez de, nos deixou algo mais. Alterado e Outrider. Só nós podemos levar eles para um futuro. A Anomalyia 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 Whatever we were before We're something new now. We were given a second life. We can't waste it. A Anomalyia A Anomalyia A Anomalyia A Anomalyia Vamos lá, vamos personalizar então aqui. Ah tá, é com a alavanquinha. Queremos homem ou mulher. Beleza. Vamos personalizar, criar, usar aleatório. Ó, esse aqui tá legal, né? Vamos só mexer no cabelo aqui. Vou meter uma barbona aqui pra... Uma barbona mais grisalha só pra dar um detalhe melhor, né? Marcações. Ó, pra dar uma pegada mais de guerreiro aqui, pá. Brinquinho. Aí, deu boa. Ah, pode personalizar o corpo também. Ah, o corpo é só o rosto mesmo. Fechou. Bom nome. Obrigado por jogar, demo. Novo começo. Já selecionar o momento da história. Grau do futuro. Opções. Que que deu? Nossa, que louco. Só baixar um pouco a música aqui. Tá muito alta. Acessibilidade. Escolhe idioma não? Será áudio, volume principal? Acho que não, né? Jogabilidade. Modo disparado. Idioma do texto português aqui. Legenda desativado. Seleção automática do grau do mundo, comportamento, capacete, ativado. É, acho que é só. Então, vamos lá. É bem pegada a Gears of War, né? Que é um exclusivo do Xbox. O estilo da roupa, o estilo de armamento, o estilo de posicionamento do personagem na câmera. A terra morreu. Nós a destruímos. Caraca. Duas naves de colonização foram construídas para nos levar pelo espaço. Só uma nave conseguiu sair. Somos tudo o que restou. Depois de uma viagem de 83 anos, estamos na órbita do nosso novo lar. 83 anos de viagem, cara. É tipo Mass Effect também, né? O planeta Enosh. Não sei se é assim que pronuncia, né? Enosh. A última chance da humanidade. Caraca, daí já gostei, hein? Esse lance de outro planeta, a última chance do mundo. Da humanidade. 83 anos de viagem, moleque. Abençoou. É muita gente. Comando do Flores. Autorizado a iniciar a descida até a superfície. Entendido. Liberando. Iniciando propulsores auxiliares. Tá dublado, velho. Eu achei que ia ser só legendado. Comando, estamos a 20 segundos de entrar na atmosfera. Iniciar motores. Girar o freio. Ignição primária, ajustando para 30%. Girando. Estamos com o primeiro motor. Altitude 20 mil pés descendo. Capsula. Temos uma interferência. Trocar para a antena de autogânio. Comando, confirmar a intensidade do sinal. Está indo bem, Capsula. Iniciar pouso. Motores desligados. Capsula 1 aterrissou. Caraca, o tamanho da porta, moleque. Quase parece o nosso lar. É isso que me preocupa. Caraca, a voz do cara, mano. É de alguém que filmou com o filme. Pegou meu caminhão? Ah, tá. Tinha uns caminhões lá dentro. Dizem que a porta tinha que ser gigante para poder ser uma rampa, né? Quero atiradores no 3 e no 6. Várias linhas de defesa e uma base operacional estabelecida em uma hora. Mexam-se! Gutzmann, um minuto. Sabe da importância da missão. O Flores já está parcialmente desmontado e o motor está a caminho para alimentar uma cidade de meio milhão de pessoas. Se esses autiriders babacas terem sorte, fale comigo imediatamente. Senhor, eu só estou aqui para garantir o procedimento correto. Não estamos na Terra, Gira. Não existe procedimento correto. Atenção, Outriders. Eu sei o que vocês estão pensando. Não tem como voltar para casa. E ninguém faz ideia do que nos espera lá fora. Mas os cabeças da Eka não podem autorizar o pouso até encontrarmos as sondas perdidas. Então vamos ao trabalho! Atenção, Outriders, 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 Outriders. Eu vou na frente e a frente. Precisa esticar as pernas. Eu vou na frente. Não quero ver você virar o moço no primeiro dia. Capitão, eu não estaria aqui sem você. Estaria enterrado nas cinzas da Terra. Lembra um pouco de Anten também, né? Fiquem espertos e cuidem da retaguarda. Está sentindo esse ar? Eu nem acredito que tenha como respirar um ar sem cheiro de carburador queimado. Eu não tinha problemas com o ar da Terra. Já tinha acostumado. Acredite, vai se acostumar com o ar puro também. Na verdade, nenhum de nós devia ter saído da Terra. Culpa de sobrevivente. Acha que alguém aqui não sente isso? Não é só isso. Se o motor da caravela não tivesse explodido na Terra e matado a maioria dos verdadeiros Outriders, não teria esse bando de mercenários aqui no lugar deles. Contratei você porque não deixa nada ficar no seu caminho. Os comandos já são bem diferentes, né? É o círculo pra pular. Geralmente é X, né? Ah, tá aqui o radar. Saber pra gente que tem que ir. Vamos acampar aqui. Outrider, bandeira de sinalização. Avise o QG que a área está segura. Marca o local no acampamento do Outriders. Tá, vamos lá. Opa! Tamanho da besta, mano. É bem estilo Anten, né? Quem chegou a jogar. Eu joguei a demo do Anten. Anten tinha tudo pra ser um dos grandes jogos, cara. Mas devido a tantos bugs, né? A gente vê que nem cyberpunk, né? A gente vê que você me tem 7. Jogo muito hypado, mas devido a tantos bugs, acabou quebrando. A própria empresa, né? Devido a tantos bugs. Muito bem, pessoal. Temos trabalho a fazer. Kurtzberg, Skarstead, definam o perímetro. Quero fortificações em andamento em uma hora. Jakob, você cuida dos testes de munição. Gutmann, prepara os scanners para podermos encontrar essas sondas. Outrider, vem aqui. Não importa o que aconteça, preciso da minha melhor arma caso dê tudo errado. Posso contar com você? Só me diz o que fazer, capitão. Nossas armas não atiram faz quase um século. Vá procurar Jakob e verifique seu equipamento. Prepare-se para sair assim que as sondas forem encontradas. Alguma dúvida? Sem notícias da Terra, eu imagino. Já era mesmo? Perdemos contato 15 anos depois do início da nossa jornada. Mais ou menos como previsto. A ECA confirmou que não houve mais comunicação. Merda. Sabe, eu cresci na pobreza, brigando por migais. Perdi todo mundo bem antes do fim. O fim do mundo não era uma coisa que me preocupava. Nunca esperei viver mais de 20 anos. De algum jeito, eu fiquei entre os sobreviventes. Não sei nem o que estou fazendo aqui. Se tudo der certo, vai chegar a hora de deixar tudo isso para trás. Esse é um novo começo. Pode construir uma família aqui, erguer uma casa, envelhecer e engordar. isso não é para mim, capitão. Meu negócio é atirar, não cuidar de criança. Não vão precisar de alguém como eu por aqui. Talvez não de quem você era, Outrider. Mas você está entre os escolhidos. Tem a chance de construir o futuro. Não desperdice. detalhes é bem fraco, vamos dizer assim, o jogo, né? Mas parece que tem um enredozinho legal, né? O detalhe ali, o cara pôs o braço na perna e o braço atravessando o jaleco dele lá, sobretudo. Vou sair para encontrar o Jacob. Sua família conseguiu ir embora da terra? Mais alguém da sua família conseguiu sair da terra, capitão? Meu irmão. Quase saiu, mas não. Congelaram ele durante a evacuação de Los Angeles, na esperança de parar o sangramento. Mas já não tinha esperança. Ai, merda. Lamento ouvir isso. Eu não tive tempo de pensar nisso. E a Sarah? Ela está bem, né? É. A Sarah está lá em cima. Só vão acordar o grupo dela daqui a seis meses, mas eu espero... Eu... Não tive a chance de te contar isso no meio dessa loucura, mas... Minha menina está grávida. Foi assim que eu consegui o lugar dela. Promoção de dois por um, é? Isso explica esse bom humor todo desde que te descongelaram. não a bolsa da sorte, Outrider. Sim, senhor, vovô. Vou procurar o campo de tiro do Iago. Ótimo. Estamos esperando aquelas sondas, então fique alerta. para cá, registra no diário. está pensando o que, chefe? Eu conheço essa cara aí. aquele último dia foi tão difícil. Eu não sabia se algum de nós ia sobreviver. Foi por muito pouco. Também não consegue parar de pensar nisso? eu sei que é loucura. Isso faz 80 anos. Caraca. É, parece que faz dias. Meus punhos ainda doem. Ainda ouço o zumbido por causa dos tios. Quer dizer, tinha milhares passando uns por cima dos outros, massacrando todo mundo no caminho, tentando derrubar a torre de lançamento, arrebentar as portas da nossa nave. Já estive em muitas zonas de guerra, mas aquilo foi uma puta anarquia. ou a gente dava o fora do planeta ou eles. A gente fez o que precisou fazer. A gente faz o que precisa fazer. A gente cuida uns dos outros. É, tem que ser. Além do Capitão e da Cuthbert, você é a única pessoa viva que eu conheço. Sou a única pessoa viva que vale a pena conhecer. Fico feliz que você veio seu velho desgraçado. eu também. Cara, então os caras têm mais de 80 anos, então é alguma coisa nele, estômago, algum tipo de... O que você acha desse lugar, Iacob? Rejovelhecer alguma coisa? Lindo. Quer apostar que rapidinho vamos enterrar tudo em concreto e plástico? Aquélia, você não pode continuar tão pessimista. Só olha para esse vale. Eu não sei, chefe. A gente está criando muita expectativa aqui. Já tem um planeta morto no retrovisor. Sem destruir esse aqui também. Talvez não aconteça. Claro. Quem sabe agora vai? Talvez a gente não precise mais dormir com a arma debaixo do travesseiro, nem se preocupar com comida todo santo dia. acreditem, chefe. Eu quero que dê certo. Você não faz ideia. Mas as pessoas não mudam. Ainda aposta que vai dar merda, né? A casa sempre ganha. Tá. Hora de testar o equipamento. Quer treinar a pontaria, chefe? Vamos começar. Caraca, é X, mano. Que chique. É, brinquedo novo. Você vai fazer o primeiro teste, chefe. Consegue encarar um tanque? É como andar de bicicleta. É bem estilo guias afuá, mano. Experimenta armaziliar, ok? Bem estilo guias best, véi. Tá bom, pode parar de se exibir. nossa, não sei como, mas sua mira melhorou com os 80 anos. Boa, não perdeu o jeito. a sensação é boa, não é? Eu já disse como fico feliz por estarmos do mesmo lado. não esqueci. Outrider, fala com a representante da ECA. Vê se a Shira já achou alguma sonda. falar com o representante da ECA. Cara, tá me lembrando muito o Guias of War, né? Claro que o gráfico é bem abaixo, né? Guias of War por ser um exclusivo da Microsoft. Nossa, o gráfico é bem bonito. isso é lindo. Queria que tivesse visto isso, pai. Aí, você é a Shira, não é? Desculpe, dá pra acreditar nessa paisagem? É tão bonita. Não, não tem como postar essas fotos sem internet. Ah, isso é registro científico. E nós já vamos ter internet nos primeiros seis meses. Fizeram um backup de tudo. Tô curtindo com a sua cara, Shira. Notícias da sonda? Ah, a varredura continua. Eu não sei mais o que fazer, o sinal. Como o sinal das sondas pode ter sumido assim? É, disseram que era algum tipo de interferência ou alguma coisa assim? Ah, no espaço, talvez, mas não aqui embaixo. mesmo assim, parece que as leituras iniciais estavam certas. Estamos esperando. Sim, mas pra ECA autorizar meio milhão de pessoas a virem pra cá, precisamos dos dados das sondas pra provar que é possível. E se a gente não conseguir, a ECA tem um plano B? Pode fazer alguma pergunta que eu saiba responder? Ah. Como vai funcionar a colonização? você faz parte do planejamento, né? Faço. Nós já começamos a desmontar o motor. Precisamos descer ele primeiro. O núcleo deve fornecer energia suficiente pra fazer a colônia funcionar. E quando as cápsulas com civis vão começar a chegar? Em algumas semanas, se tudo der certo. Primeiro, só a quantidade suficiente de pessoas e recursos pra fazer a infraestrutura funcionar. Você sabe, água, comida, abrigo. e aí vamos acordando as pessoas do congelamento. Alguns milhares de cada vez, só a quantidade que pudermos alimentar. E aí, um belo dia, você vai estar no meio de uma cidade. Enquanto isso, flores ficam lá em cima? A nave foi feita em órbita. A ideia nunca foi pousar. Vamos ter que manter ela no céu até que seja possível viajar no espaço de novo. Um dia, talvez. beleza, me diz a verdade. Você acha que a ECA planejou isso tudo direitinho? Bom, meu pai era da equipe que criou o plano. A minha vida toda, ele ajudou a preparar esse dia. O maior empreendimento da história da humanidade. Ah, então foi assim que você conseguiu o lugar na nave? Papai deu um jeitinho? Eu estudei engenharia. Passei anos em órbita, projetei estruturas, fiz rebites no casco, ajudei a construir a nave. Então mereceu o seu lugar. Parabéns. Não. Foi o meu pai. Só não do jeito que ele pensou. Ele cedeu o lugar dele pra mim. Ele ficou pra trás. Caraca. Merda, eu... sinto muito. Ele estaria impressionado com esse lugar. Mas no fim, sou só eu. É estranho não conhecer ninguém aqui. Quando isso acabar, vem ver a gente. Nosso grupo não é tão ruim. Talvez eu aceite o convite. cara, eu acho que agora eu lembrei de quem é a voz do zumblagem do nosso personagem. É do carinha lá, o negão lá que faz o Velozes e Furiosos, que é amigo do Brian. Caraca, esqueci o nome dele agora. aí. Isso devia piscar desse jeito? Ah, 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 oh, é uma sonda. Tenner, acho que temos um sinal. E perto. Excelente trabalho, Outrider. Vai encontrar essa porcaria pra gente poder pousar essa belezinha. Entendido. Ei, é um momento histórico. Temos que registrar. Pro registro científico, né? Ah, vamos lá, então. Pra onde agora nós vamos? Opa! Aí, agora abriu o lugar pra nós ir. Vamos ver. Localize a sonda. Todas as unidades em alerta. Protejam o perímetro. Não atirem até sabermos com o que estamos lidando. Opa! Estou vendo algum tipo de... Nossa! Vacas com cara de hiena? Vacas com cara de hiena. Olha o tamanho desse bicho, mano. Tem certeza de que a fauna daqui é mesmo vegetariana? Herbívoro. O termo é herbívoro. Tanto faz. Achei feios pra caramba. Caraca, moleque. Olha, vibran tudo aqui. Aposto que podem ser domesticados como gato. Aposto que dá pra fazer um belo churrasco. Domesticado. Olha o tamanho do bicho pra ser domesticado, mano. Está louca, né? Vamos lá, ficou um dele lá em cima ali, mano. Eu acho que o nosso personagem não pula, hein? Se eu estou... O Guedes of War também não lembra de pular, cara. Mas é muito parecido. uma dessas vacas estranhas está tomando sol no meio do caminho. Talvez dê pra chegar perto e pegar uma amostra de DNA. Não é bem a nossa prioridade, mas se der pra chegar perto dela sem assustar, eu tento. Cara, até o sistema de mudar de cobertura é igualzinho. Caraca. Olha o que ele está ali, É bem estranho, velho. O que foi aquilo ali na água, mano? Capitão, achei a sonda. Parece que ela pousou com força, mas os dados parecem intactos. Entendido. Transmitindo para o QG. Bom trabalho, Outrider. Espera. Tanner, eu estou captando um segundo sinal, mas tem alguma coisa estranha com ele. Estranho? Ele fica subindo e descendo. Era pra ser um dom estável. Outrider Alpha para a QG. Segurem o anúncio do sinal verde. Temos outra sonda aqui para analisar. Negativo, Alpha. Seu trabalho acabou. Cacete. Maxwell, escuta aqui. Nós não podemos cometer erros. Nos dê mais tempo. Se der mais tempo, vamos perder a janela orbital. Já temos os dados. Vou dar a ordem. Se quiser procurar mais, não me culpe se achar o problema. Câmbio, desligo. Tudo bem, Outrider. Vamos voltar ao comboio. Vamos procurar essa sonda. Concluído. Vamos voltar lá. L3. Temos um registro de diário. Olha isso. Estabelecimento da colônia. Possíveis locais. Relatórios da ECA. Temos um corredão. e parece não ter estamina, né? Câmera fica bem que balançada. Tem novidade? O sinal da sonda é quase só ruído, mas localizei a origem. Lá. Nossa. No meio da tempestade. Espero que tenham trazido galochas. Jakob, a mesma merda em outro planeta. Claro. O que é isso? Mas que merda! Pane na eletrônica! Os caminhões deram pane. Seguimos a pé. Soldado, sua prioridade é a Shira. Entendeu? Vamos em frente! Atenção! Que onda é essa, velho? O negócio saindo do chão ali... Se engasgou com a própria barba, cara. Não é nada, tô bem. Meu Deus... Levem ele de volta pra nave! Avisem os médicos! O que que tá vendo? Mantenham distância! Merda! Tener, eu tô vendo a sombra. Tem movimento. Me aproximando. Caraca, que tensão é essa? O que é isso? Tener... GJª da ECA, encontramos um possível perigo biológico. Existindo procedimento de quarentena na base. Coker tene, falei pra vocês não estragarem tudo! Esse pouso é responsabilidade minha, e você não tem nenhuma autoridade sobre mim! Maxwell. Merda. Unidade 2, mantenha a posição. Estamos indo na sua direção. Preparem a enfermaria caso seja preciso agir rápido. Aí, chefe, perdemos você. Estou indo atrás da outra zona. E o Scarstead? Ele tá péssimo. Alguma ideia do que é essa porcaria preta? Algum tipo de saprófita ou micélio? Mas eu precisaria coletar amostras. Tá muito estranho esse lugar, mano. A mistura de Mass Effect Andromeda com Guias of War. Caraca, tem meio que uma cara de porco isso. Um círculo, né? Ok, você quer brincar? Então vamos brincar. Caramba! Uma dessas vacas me atacou. Ela enlouqueceu e eu tive que matar. Resiste o diário. Agora anda logo e ache a sonda. Criatura alienígena. Um dos primeiros mamíferos observados em Eros. Às vezes chamada de vaca espacial. Esses Pactermes pareciam pacíficos. Até que um deles se enfureceu e atacou você na floresta. Usando um corpo pesado para fazer uma investida incessante contra você. Tá. Nosso primeiro animal registrado, né? Uma coisa que eu achava legal no Mass Effect é... Você poder... Ah, já é a sonda aqui. Você poder escanear os inimigos que você matou. Para você ter um registro. Ponto fraco dele. Tenner, achei. Bom trabalho. Pegue os discos e dê o fora. Espera, espera aí. Tá só em modo de transmissão. Tenner. O sinal não tá vindo da sonda. Tá vindo de fora da nossa área de busca. De outro lugar do planeta. É impossível. Não tem mais ninguém. Recupere o disco rígido. Vamos analisar o sinal ao voltar pra base. Entendido. Droga. Tá fritando, Tenner. Passa a frequência. O quê? A frequência portadora é... 9, 7, ponto... Tenner. Tá me ouvindo? Ai, merda. Merda. Tenner. Tenner. Tô vendo merda estranha por aqui. O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus! Ai! Meu Deus! Recue! Recue! Que loucura é essa, velho? Vai com a tempestade só lá? Vamos! Vamos! Me ajuda! Que louco, velho! Ah, mas o que foi que aconteceu? Ah, não, 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 não. Como é? Funciona? É! Entra! Tivemos muitas baixas e uma possível contaminação. Eu preciso de quarentena no ouvido! Nossa! Maxwell, que merda é essa? O que você acha? Primeiro sargento senhor, precisamos seguir o procedimento de quarentena e suspender o pouso. Os relatórios iniciais sobre esse planeta estavam errados. Tem algum tipo de anomalia. Se pousar agora, todos vão morrer. Não tem como suspender o pouso, é tarde demais. Não temos pra onde ir. Caraca! Ah Com tensão, agora! E queimem a merda dos corpos. Caraca, cara miserável, mano. O que aconteceu? O cara matou o líder da equipe, mano. O Maxwell elouqueceu de vez! Eu cuido dos teridos. Mas tem ele bom. Yaku, me dá a cobertura. Vou atrás do Maxwell. Tem que ver comigo. Outriders, rendam-se! É uma ordem! Claro, logo depois de você mandar seus capagos pararem. Primeiros acertam! Toda a colonização está ameaçada! Temos que elevar os flores! Foram os Outriders que desenterraram essa ameaça e colocaram a missão em perigo! Mentira! O que a gente pegou ali, mano? Vou apertar o botão Touch! Aqui! Beleza! Pegamos o Armit é melhor! Opa! 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 Então teremos personalização, hein? Ó, armadura! Calças! Luvas e botas vai ser personalizável! E aqui provavelmente será capacete! Cara, o jogo não tem um gráfico absurdamente bonito, pá! Mas é empolgante! Eu gostei! Por aí, meu irmão! Toma aí o seu, vai! Cadê? Põe a carinha aí! Dar o corridão aqui e jogar na estratégia, pá! Oba! Isso aí! A única coisa que tá faltando que eu tô acostumado é só mudar o ombro, né? De tiro! Ah, é! Ó a senhora! O Maxwell montou um bloqueio! Ele vai destruir tudo! Pra quê? Pra poder contar a versão dele da história! Como os Outriders estracaram tudo, ele precisa morrer! Cara, esse esquema de... Outriders, espera! Maxwell é o único que pode cancelar o poste! Você precisa convencer ele! Outrido, cara! Outrido, cara! Outrido, cara! Outrido, cara! Outrido! Achei os idiotas! Vai, vai, vai. Te dei uma ordem! E isso é culpa de vocês! Vai pagar por isso! Deu um foguizinho ali, velho? Faça a coisa certa! Dê a ordem! Mande adiar a porra do bolso! É tarde demais! A gente ganhou um certo de poder, né? Me ajudem com os feridos! Temos que levá-los ao laboratório! Aqui! Aqui! Manda logo, gente! O que você está fazendo? Eu vou congelar você de novo, até que o laboratório possa salvar a sua vida! Não seja ridícula! Eu vou morrer! Vou morrer! Eu não sei confortar as pessoas! Caraca! É o mesmo esquema do Mass Effect Andromeda! As pessoas estavam totalmente congeladas, né? Quando é que algo realmente acaba? Foi quando o seu povo abandonou a terra? Foi quando o seu povo abandonou a terra? Foi quando você viu a primeira nave ir pelos ares? Foi quando viu seus colegas Outriders caindo à sua volta? Foi quando se viu morrendo? Mas, Enoch, ainda não acabou com você, Outrider. Como eu sempre digo, só termina quando acaba. O que? Você, de que ano você é? O ano, de que ano? O quê? Essa é a sua cápsula. Cadê os nós do transmissor? Vem, doutor. Temos que ir. Estão chegando. Não podemos deixar eles aqui, são Outriders. Não foi por eles que viemos aqui. Eu sinto muito. Caraca, velho. Tá tudo destruído, mano. Quantos anos será que passaram? Não se mexa, babaca! Não se mexa, babaca! Capitão! Tem mais aqui! Outrider. Achei que vocês... Estavam mortos. Ah, é? Me solta e eu te mostro. A anomalia está vindo. Vamos ver se você corre rápido. Para a terra de ninguém. Como os outros. Parece que virou um favelão ali, mano. Céu? Anda, vai logo! A tempestade está vindo! Anda! Onde é que eu tô? Cala a droga dessa boca! Ei! Ei, soldado! Você também é da Ecerra, né? Lá na terra de ninguém, a gente vai ter que se unir para sobreviver. Sobreviver a quê? A grande tempestade que vai fritar a gente. Ei, eu mandei vocês calarem a maldita boca! Chegamos! Anda! Voltem, voltem! Que merda tá rolando? Eles têm um divergente acabando com o nosso pessoal. Tem que dar o fora daqui! Onde? A tempestade tá chegando! Acha que o divergente liga pra tempestade? Merda, merda, merda! Vai por trás, pela prisão! A gente não vai conseguir! Vamos largá-los aqui e procurar um abrigo! E deixar o capitão sem o show dele? Você enlouqueceu de... Eu não enxergo! Socorro! 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 O quê? O quê que tá fazendo? Me deixe em paz! Não! Que porra! Era seu soldado ferido! Ah, é melhor assim! Sem resistência! Vai, vai, vai! Quanto? Quanto tempo faz? O quê? Essa... Essa guerra... Quanto tempo faz por... Sei lá eu! Desde antes de eu nascer! Mas isso é impossível! Anda! Abre a merda do portão! E anda! Segura firme! Quase lá e quase lá! Quase onde? Pra onde tá levando a gente? Eu não devia... O que tem de errado com você? Acabou de acordar ou algo assim? Congelamento! Eu... Bom, deixa eu fazer um resumo rápido! Lembra do paraíso que vocês Outriders prometeram? Adivinha o que ganhamos! Malditas tempestades alienígenas! Sem abrigo! Sem comida! Jogados na sarjeta com exilados! Enquanto seus amigos da S.A. estão numa boa no bunker! Bunker! Mentira! Não foi assim! Perdemos os eletrônicos! A gente podia ter deixado vocês apodrecerem! Mas não vamos você, seu ingrato cachorro! Quantas vezes eu mandei calar a boca! O portão abriu! Aprende a respiração! Conheço o vale da morte da vaca! Uh! Caraca! Isso não está acontecendo! Vocês são malucos! Tudo isso é uma insanidade! É isso mesmo! Uh! Você chegou na terra de ninguém, cara! Apesar de nada de tudo! É isso mesmo! Caraca! Isso é bem louco mesmo! Agora misturou até meio que... Mad Max, velho! Os cara bem louca. Vieira foi lá! Meus patrões. Merda. Puta merda. Puta merda. Nossa. Caraca, velho. Que treta é essa? Opa. Escolher. Caifinho. Tecnomante. Longo alcance. Suporte de dispositivos. Médio alcance. Conjurador de fogo. Trapaceiro. Curto alcance. Ataques rápidos. Espaço tempo. Cara, esse daqui parece ser da hora. Esse azul. Devastador. Curto alcance. Tanque. Defesa da posição. Cara, esse aqui parece ser da hora, velho. Esse... Piscarinha aqui. Curto alcance. Ataques rápidos. Espaço tempo. Ele é tipo um guerreiro, né mano? Viole as leis do tempo e do espaço para aparecer e de repente assassinar seus inimigos e retornar em segurança em um piscar de olhos. Como trapaceiro, você recebe cura em uma quantidade de escudo por cada inimigo. Curta a distância. A gente pode ver uma prévia aqui dos caras, né? Tá. Cubra os inimigos em chamas e cinére esquadrões inteiros e cure suas próprias feridas enquanto os inimigos sucumbirem às suas labaretas. Vamos ver esse aqui. Manipule a anomalia para dar vida e condições em submetê-las à sua vontade, ajudando aliados e matando inimigos de longe. Ah, ele lança as coisas de última. Assuma a liderança e defenda seus aliados. O chão e os inimigos vão tremer com sua passagem. Ah, ele controla a terra, mano. Dá uns porradão, mano. Ah, eu gostei mais desse carinha aqui, mano. Vamos aqui. Entrapassei. Posso pegar essa armadura aí? Deve ficar top depois, hein? Não, não. Não, não, não. Tudo bem. Vivencia a história. Você poderá atingir nível de personagem 7 graus do mundo 5. Você também poderá possuir no máximo 25 mil de porcas ali, né? Parece mil de ferro, mil de pele e 10 de pirâmidezinha que eu não sei o que é. Gaste em vez de guardar. A tempo não tem limite de tempo. Então visite os comerciantes, complete todas as 4 missões em secundária e descubra todos os registros de diálogo. Beleza. Depois de completar o prólogo, você poderá pular essa parte com novos personagens. Tá. Fique à vontade para fazer isso. Testar todas as 4 classes Outriders. Beleza. Então é isso. Vamos ficando por aqui com o primeiro vídeo de Outriders, né? Iremos trazer um segundo vídeo. Continuamos exatamente daqui, tá? Beleza. Então falou. Valeu. Muito obrigado pela atenção. Tudo de bom. E até o próximo vídeo de Outriders. Beleza. Falou. Valeu.